Voltando às minhas rodas dentadas, como eu lhe chamo, atitude, cultura de serviço e vendas. E isso é uma coisa que não se consegue reformar a linha da frente de uma empresa para sorrir para o cliente. Isso é uma coisa que se consegue quando a empresa trabalha de dentro para fora. Primeiro lá dentro, depois lá fora. As famílias felizes não andam com cartazes a dizer que são os felizes. São os felizes. E as empresas mantêm cultura interna de serviço, o cliente se vê. Quando não é assim, sabem o que é que acontece? Formação. As pessoas de outingamento vão todas para a formação. E dizem, o cliente tem uma retânea, é uma espada ordinar. Tem que sorrir a primeira vez em três toques. Dizem-lhe o seu nome. A vez grato, e de um dia a seguir até com mais vontade. Aprendi meus cursos lá. Estou aqui. Chego ao trabalho. Bom dia. Bom dia. E o chefe diz, atenção que o que aprenderão na formação vai por em prática. Veste logo um grau. E a seguir o chefe passa outra vez, tipo misturinha e diz, então está bem o cliente, não é? Ou mais um grau. E quando chega ao cliente, o chefe diz, liga lá que o chefe disse que era para tratar com o deus. É assim que é uma vez. Em cascata e em caleia.